Eu vou aproveitar um gancho aqui, que a gente fala do olhar internacional para a Amazônia e até de propostas num eventual governo. Os outros candidatos estão também apresentando alguns olhares sobre a região. O candidato Luiz Nascimento da Silva esteve em Belém semana passada e comentou de que uma das propostas seria a criação de um Ministério dos Povos Originários. Como é que o senhor vê algo nessa linha, de dar um pouco de espaço dentro do governo, da administração para algum representante da região? Infelizmente, o Lula tem procurado compensar com um discurso demagógico as grandes contradições do seu período de governo. Foram quatro eleições que o nosso povo generosamente deu oportunidade ao Lula e, infelizmente, o zoneamento econômico e ecológico, que seria a base a partir da qual a gente podia pacificar essa gravíssima contradição entre o que pode e o que não pode, entre produzir, preservar, empoderar as unidades... Hoje, meu caro Daniel, os principais focos de desmatamento ilegal são em unidades de conservação. Os principais conflitos que deterioram a imagem do Brasil são, por exemplo, a notícia devastadora de que duas crianças Yanomami foram engolidas por uma draga ilegal, de mineração ilegal. E o Bolsonaro tem três anos e meio de governo. Esse desastre na Amazônia vem de trás, da incapacidade que nós, até o presente momento, tivemos de dar a verdadeira resposta para a Amazônia. Aqui, eu sou um democrata visceral, sou contra a memória da ditadura brasileira, mas vamos ter clareza, os militares olhavam a Amazônia, o projeto Calha Norte, a própria Zona Franca de Manaus, embora tenha sido imaginada lá atrás com o Juscelino, etc., mas eles empoderaram isso. Tudo isso foi destruído, tudo isso foi desmontado. E, infelizmente, o PT tem essa tradição de entupir com conversa fiada aquilo que é uma memória trágica que nos deu no Bolsonaro. Por que o Bolsonaro tirou tantos votos e ainda tem tantos votos na Amazônia? Porque o nosso povo amazônia se sentiu completamente abandonado. E o Bolsonaro não fez nada, mas fez o quê? Acabou com as multas. Desmontou as estruturas de comando e controle, enfraqueceu até as próprias forças armadas, que estão ali assistindo a patetadas o domínio do crime organizado, da rodinha do crime. Portanto, veja, eu acho que nós, no Brasil, precisamos dar um passo adiante. Se nós não entendermos que o Brasil não vai mais resolver seus problemas com conversa fiada, com demagogia e com corrupção generalizada, como é a memória do PT, o Brasil está ferrado. Obrigado. Aplausos 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 Obrigado.